Salve, rapaziada! Eu sou o Teco Reis, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje eu tô feliz pra caramba porque o Thiago acabou de me dar um acessório pra moto, mano, que era meu sonho colocar, já era a primeira coisa que eu tinha visto pra pôr. E eu vou até lhe mostrar ali que ele tá ali agora! Muito obrigado, meu Deus! Que é esse acessório? É, moleque! Esse é o rapaz que acabou de me dar um presentão. Ah, por ti ou não? Olha que eu acabei de ganhar. Bate o zoom aí no negócio. Esse acessório aqui, ó. O acessório mais top que tem pra colocar na moto. Era isso que eu ia colocar, eu tenho certeza que você ia colocar. É o primeiro acessório que eu tinha visto, mano. Eu não vi, eu saí, eu te ensinei a ser bem, eu ensinei, mano. Olha o jeito que ficou agora, rapaziada. Eu vou colocar aqui que eu tenho que ir embora, só viajar. Tá maluco? É, eu já te dei seu presente, você já tá feliz. Você tá curtindo a moto? Nossa Senhora, Thiago, céu. É massa, né, cara? É forte demais. Eu acho que ele não tá curtindo muito não aqui, ainda não ralou. Não. Deixa eu falar pra você que eu tô com medo ainda de... É, não. E outra? Faz um vídeo exclusivo, aprendendo a empinar a morte, filho. Aí, tem que ser bem devagarzinho, porque vai que eu caio. É, isso, porque é diferente, mano. Você sempre teve tipo de moto de auto-esvindada, é diferente. O tombo vem mais rápido. Já troquei, já troquei aqui, já, ó. Eu vi que você mudou aqui, ó. As pisquinhas. As pisquinhas, bem mais bonitinhas isso aqui, mano. Mais top, né? Ah, bem mais. Até que eu acho que eu vou falar pra você, se você não quiser nem colocar os outros... É, não falta muita coisa, né? Não, vai faltar o de trás agora e o da roda dianteira. Fica aqui, rapaziada. Vai um aqui. E um slider na roda dianteira. E tem aquela estrelinha que vai aqui também, ó. Que eu tô fazendo o meu vídeo. É. Ah, verdade? Que não é. Que não é. Que não é. Que não é. Que não é que não gosta, ligado? E lá é só pra quem quer gastar dinheiro à toa. É isso aí, moleque. Já cheguei e surpreendi mesmo com o presente novo. Eu gosto da moto. Tá na família. Só quero que você cuida. Isso aí é o que eu mais vou fazer. Porque eu vou dar um spoiler no seu vídeo aqui, que eu... Nossa, esse vídeo vai até demorar pra sair. Que spoiler. Spoilerzão. Como você e o Nenê, que são meus dois irmãos, compraram minhas antigas motos, eu vou infernizar a vida de vocês, pra vocês brigarem. Mano, a gente vai fazer um racha de seis dois. Ixi, é pau. Pode comentar aqui quem quer esse racha. Meu irmão versus meu outro irmão com a minha antiga moto e minha outra antiga moto. Olha que bagulho louco. E os dois... Não, eu vou ficar aí, vai. Ah, eu quero horror. Eu quero ver. Eu quero seis dois tratando. Então pode achar que eu vou dar um polo aqui, moleque. Não tem mais ver. Tchau, obrigado mesmo, mano. Porra, mano. Os moleques estão me esperando. Vai lá. Agora vamos ali dar uma olhada nos outros slides que a gente tem pra por aqui. Tem que falar pra cima. Dá pra nem colocar muito assessor aqui nessa moto, que vai ficar naquele naipão. Tô roubando aqui, ó. Rapaziada, é o seguinte. Já tamo aqui dentro, mano. Pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, eu vou colocar um pedaço do vídeo que o Thiago fez, pra vocês ficarem mais ou menos por dentro do que tá acontecendo. Ó, assiste aí. E galera, hoje eu estou aqui na loja Tech Parts, tá ligado? Que hoje eu vou presentear o meu irmão, a moto nova do meu irmão, tá ligado? Com um presente. Que eu, tipo, fiquei de colocar na minha moto e acabei não colocando. E eu acho que eu vou surpreender ele, porque com certeza ele vai querer colocar, tá ligado? Porque quando eu tava entregando a moto pra ele, ele me perguntou o que que faltava na moto de acessório, que ele ia fazer vídeo colocando. Aí eu falei, caramba, mano. Por que que eu não dou um presente pra ele, né, meu? Presentear, né, mano? Comprou a minha moto, tá feliz. Eu tô super feliz por ele. Então hoje eu vou dar um acessório novo, tá? Que é uma das coisas que realmente faltava na minha moto, que eu não coloquei. Tipo, deixei passar, não coloquei, acabei não colocando. Então vamos ali dentro que eu vou mostrar pra vocês esse acessório novo que a gente vai instalar pra ele. Que, mano, com certeza aí do outro lado muita gente conhece e gostaria também de colocar na moto. Bora ali, vem. Tá, qual que é o acessório que você falou que você quer? Hã? Do outro lado? Ganhou, mano. Já dei o acessório C, não é trollagem não. Tá aí, moleque, é um presentão. É, não tem problema, mano. É caro, é uma coisa que eu ia colocar na mão. Então é isso mesmo que vocês viram no vídeo, rapaziada. Eu ganhei essa peça aqui que vai aqui na Hort. O que é o nome dela? É estrela, mano. Essa estrela aqui, ela protege toda essa parte do motor, alguma coisa aqui, sabe? Se chegar a cair, ela não deixa pegar. Ela já tem um slider. Eu vou mostrar pra vocês todos os acessórios que já tem na minha Hort, mano. Que já veio. Que no caso é o slider do tampa do óleo. Esses sliders são todos prós, rapaziada. Não é fazendo a merchan não, mas é o melhor marca que tem pra acessório. Essa tampa aqui, ela ajuda a proteger essa parte aqui da tampa. Então se chegar a escorregar alguma coisa, não vai relar na tampa, né? Só vai comer essa parte. O outro lado do slider do motor. Tem os pesos de guidão. Os dois lados. O que mais tem de slider? E agora essa parte que ele me deu, né? Que é a estrela. Nossa senhora, essa é a parte mais linda que tem, velho. E pra mim, olhando assim, é o slider mais bonito que tem. A moto do Léo tá aqui, ó. Pra gente tirar uma base. O tanto de slider que vai que falta ainda pra mim pôr na minha. Que no caso, é o slider da roda dianteira, ó. O Léo já andou caindo pelo jeito. Tá ralado aqui, ó. Tá vendo? Ela pega os dois lados. Vai esse slider. Vamos ver onde mais vai o slider aqui. Ó, esse aqui, rapaziada. Esse aqui também ajuda a proteger a balança da moto. Então se chegar a cair aqui, não pega nada aqui. Esse aqui vai proteger. Que é essa parte. Tem os dois lados. E eu não me lembro agora se vai o slider traseiro da Hort, mas eu creio que vai sim. Então vai faltar um, dois, três. Ah, e tem... Deixa eu ver, o Léo não tem. Deixa eu mostrar pra vocês também o que que vai ali. Olha lá, rapaziada. Olha o suporte do cara. Olha o suporte do cara, gente. Olha, olha o suporte do cara, gente. Será que deu bom, rapaziada? O que que é? Olha o Joelso. É bom que você enxerga, porque eu matei ela, né? Então volta no vídeo. Vamos mostrar aqui, ó. Mithy, você que é um cara entendido das motos. A Hort tem isso aqui traseira? O... O oito vazado ela não tem. Vai furar lá, nós fazendo o que tem na balada. Vai furar o eixo, fazer rosca no eixo e pararmosar só isso aqui, ó. Ah, que da hora. Ó, chega aí, Coquim. Vamos mostrar aqui, ó. Falta isso aqui pra colocar na minha moto. Essas duas partes e isso aqui. Colocar ali na moto pra vocês verem como é que vai ficar. Colocar não, né? Só deixar com a foto. Ó, essa estrelinha. No caso da Hort não serve pra muita coisa não, mas ela fica de enfeite. Fica bonito. Ela vai aqui. Coloca aqui, ó. Nossa senhora. Essas partes aqui, eu acho que não vai dar pra encaixar, mas... Só colocar aqui pra vocês entenderem. Nossa, imagina, colocar todos os slides. Tem que ter controle, né? E o slide da roda de ampeira. Que no caso, tiro o eixo e coloque esse aqui no lugar. Mas não vai ter como pôr aqui porque tá com o outro no lugar. Mas isso aqui é um eixo de ampeira. Esse aqui é o modelo F1. Esse é o My Top. Vamos ver. Então, rapaziada, tipo, ele vai ficar assim, ó. Chavidão, ó. Você vai ter que ter um dinheirinho, né, parceiro? Nossa senhora. Acho que pra colocar tudo isso aí, rapaziada. Gasta uns... Gasta o quê? Coloquei uns quatro. Ah, uns quatro, cinco. Aí você gasta brincando. Dependendo da moto, vai muito mais acessório do que a... Ixi, o da CB1000. Deu quantos? Deu... Cara, acho que vai dar uns cinco e pouquinho. Então, é a média. Só de acessório disso, né? Tipo aí, rapaziada, ó. Esse aqui é bom sempre ter. Aqui, olha, já tem todos. E tem estrelinha que ele ganhou hoje, dia de presente, de aniversário, que ele vai fazer agora. Ó, novinho, ó. DLs, DLs, DLs. Ó, zero. Ó, menos... Menos 800, conta aqui, ó. 700. 700, então. Já tinha uns slides, filé. Agora só vai faltar só isso aí. Não, agora pra terminar de equipar ela, tá fácil, rapaziada. Não vai faltar muita coisa, não. Não sei se alguém queira me dar de presente, né, Denilson? O quê? Quê, 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 quê. Quê, 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 quê? Não, amigão. Meu sonho, é só ganhar um desse aqui de presente. Quem quiser enviar na caixa de postal, deixa a caixa de postal aí. Vocês podem enviar. Tá aqui embaixo, ó. Ou se quiser comprar aqui mesmo, eu já vendo direto com vocês. Tá bem aqui no card, ó. Parece aqui? Playbraid, parceiro. Verdade. Aquelas playbraid das antigas lá. Jogar playbraid, cara. Então vocês viu, né, rapaziada? Se quiser gastar dinheiro, mano, dá pra gastar muito dinheiro ainda na moto. Tem muita coisinha pra pôr, mas isso aí é com o tempo, mano. Eu creio que daqui uns dois, três anos eu já consigo colocar tudo já, mano. Que daí sobra aquele dinheirinho, né? Mas é isso aí, rapaziada. Mano, eu tô muito feliz demais. Agradeço ao Thiago por mim, por ele ter dado essa peça aqui pra mim, rapaziada. Que, mano, sem mancada. Ele deschavou. Sem mancada. O bicho é monstro demais. Agradeçam ele por mim, rapaziada. Que o Thiago é foda, mano. É isso aí, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Comenta aí se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.